Item 45, houve um pedido de destaque do próprio diretor, é o processo 48.500.1.64.2013.55, solicitação de postergação da data de início de vigência dos contratos de uso de sistemas de transmissão número 19, 20 e 21, todos de 2011, referentes às usinas eólicas Seadra, Novo Horizonte e Macaúbas, respectivamente. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Eu pedi o destaque desse item, porque quando eu, como está no bloco, o voto está disponível na internet desde quarta-feira e no dispositivo tem uma determinação para a abertura de processo administrativo para apurar porque o ANS não estava cobrando o custo da empresa. A própria ANS entrou em contato com a minha assessoria dizendo que já foi aberto um processo administrativo com esse fim, já foi fiscalizado e contempla tudo isso. O pedido de destaque é exatamente para retirar esse dispositivo do voto. Mas como pedido de destaque, vou explicar qual é o caso. É umas eólicas que assinaram o custo antecipando em um ano a data de entrada de operação comercial. No final, elas entraram em operação na data que estava prevista no contrato e estão reivindicando o não pagamento do custo durante o período de 12 meses. A área técnica não concorda e nem eu. Então, eu mantenho a posição da área técnica. Esse é o voto que passo a ler o dispositivo, a menos que a procuradoria queira se manifestar. Não, né? Dentro do exposto... Desculpa, que abri a lei a norma de novo, está com prestígio. Diante do exposto do que consta do processo aí listado, voto por indiferimento da solicitação de postregação das datas de início de vigência dos custos aí numerados, que o INS efetue a cobrança dos EUX devidos pelas eólicas Seabra, Novo Horizonte e Macaúba, nas quantias, vou arredondar, de 1 milhão 381 mil, 1 milhão 486 mil e 1 milhão 478 mil, respectivamente, que deve ser atualizado no sistema da legislação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por indiferir a solicitação de postregação das datas do início de vigência do CUSTE, número 19, 20 e 21, todos de 2011, para 1 de setembro de 2012, que o INS efetue a cobrança dos EUX devidos pelas eólicas nos termos do voto do relator. Próximo item. Próximo item.